Música Fala ai pessoal, beleza? Então, vou aqui mostrar a vocês aqui agora Como fazer uma montagem Na polícia de recorte Ou quem faz na mão ai também Também fica legal, tá ligado? É um adesivo da Red Bull Eu fiz umas peças ai Essas peças ai, que eu vou mostrar ai a vocês agora Música 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 Essas peças ai, que eu fiz da Red Bull Fiz uma tampinha ai da Da 150 Não, 160 E da De uma motozinha de trilha ai que eu fiz ai da Red Bull Vou mostrar a vocês como foi que eu montei Só aquela parte No desenho da Red Bull Vou mostrar a vocês agora, beleza? Então vamos nessa Lembrando, quem não é inscrito ainda, se inscreva ai no canal E quem já é inscrito, já sabe o que fazer, né? Meta ai teu colegazinho ai No likezinho ai No legalzinho ai E é isso ai Vai ajudar bastante o canal E vamos nessa Vamos meter chuva de like ai Beleza? Valeu Vamos lá com Como fazer ai Essa montagem ai da Red Bull Então galera Os adesivos que eu vou usar As cores são amarelo Um pedacinho de amarelo aqui, ó O vermelho Vou usar aqui o vermelho E azul Sendo que o ideal era azul escuro Mas o meu azul escuro acabou Não tem Então eu vou botar o azul claro mesmo É Só vocês que tem uma ideia aí Massa, tá ligado? Mas o ideal é o azul escuro Que são as cores da Red Bull, beleza? Então vamos nessa Então pessoal É Aqui já tá já O É A imagem já tá Vectorizada Tudo certinho É Essa bolinha aqui do meio, ó Cadê? Essa daqui, ó Essa bolinha aqui do meio Aqui tá a setinha aqui, ó Vai ser amarela, beleza? E O touro vai ser vermelho E o nome também Então o contorno desse nome aqui, ó O contorno do nome Da Red Bull Vai ser Azul O O sombreado atrás vai ser azul E O do boi aqui, ó Do touro aqui Vai ser O contorno amarelo, beleza? Então vamos ver aí É Como vai ficar Galera, aqui já A gente já tá no programa aqui já No Articulto Que é o programa da máquina Então a gente vai mandar Pra enviar agora Um vermelho Vamos fazer ele todinho Um vermelho primeiro Pra poder botar Começar a montar Os contornos, beleza? Então vamos nessa Vamos começar a cortar aqui agora Um, dois, três e Valendo Vamos começar a cortar Deixa eu botar um pouco Mais rápido aqui Isso aí vocês também Faz na mão, tá ligado? Galera, quem não tem Aplota e recorte Como eu dei as dicas aí E como recortar Um desenho na mão Isso aí a gente também Faz na mão, tá ligado? Se fosse no meu tempo Que eu não tinha máquina ainda Eu ia fazer tudo isso na mão Dá mais um pouco de trabalho Mas É... Tá valendo Eu diminuí mais um pouco Aqui a velocidade Porque Na parte do touro aí Tem uns detalhezinhos Que se eu botar muito rápido Aí vai Vai ficar ruim Pra recortar Acabou Aqui ó Já tá recortadozinho Levantou um pouquinho Aqui ó Tá um pouquinho amassado Mas aqui Ainda bem que foi a parte Que eu Vou retirar Tá ligado? Então vamos nessa Vamos, vamos Agora a parte da retiragem Do adesivo E montar Galera, eu esqueci De uma coisinha Esqueci dessa bolinha Do meio aqui ó Então a gente vai Desagrupar ela agora Beleza? Vou botar aqui Desagrupar Vamos retirar esse nome Vamos retirar esse nome Boio aqui também Opa Não apagou ele todo não Vamos retirar ele Retira esse aqui também Pronto Deixar só o círculo aqui Que vai ser amarelo Então aqui agora A gente vai exportar Deixa abrir aqui O programinha Para exportar Abriu Vou botar o nomezinho aqui Círculo amarelo Vou botar círculo com um bocadinho Pronto, agora a gente vai lá Para o programa Vamos tirar esse aqui Da rede de burro A gente vai lá Bota o nome círculo O mesmo nome que eu Coloquei Aqui embaixo Pronto, agora a gente vai botar só Só esse aqui Só ele para recortar no amarelo Beleza? Vamos lá Vamos botar para recortar o amarelo Círculo Já Rapidinho Deixa eu botar um pouco mais rápido Já acabou Gente, agora a gente vai aqui Retirar aqui Os excessos do adesivo Que fica na lateral Vamos deixar só Aqui, ó O contorno Só o desenho A gente vai tirar aqui Pronto, aqui Esse aqui é o círculo do meio Beleza? E aqui É o nome com Os boizinhos lá Então a gente vai tirar aqui Agora Com calma Que ele tem alguns detalhezinhos No meio aqui Vou pegar aqui Não sei se vocês estão vendo bem Aí Não sei se vocês estão vendo Tirar com calma Se não Já era Aqui tem umas bolinhas Aqui Cabulosa pra tirar Então vou botar aqui Pronto Então tá aí galera, deixa eu tirar aqui do meio Falta o nome aqui ainda Tá aí É cortado na ploter Agora a gente vai passar pro amarelo Beleza, a gente vai tirar esse nome aqui Esse nome aqui não vai ficar O fundo dele vai ser azul Beleza E aqui Eu vou retirar essa bola aqui Porque aqui vai vir aquela bola amarela Beleza Então Vou mostrar pra vocês agora montando Não vai que eu corta Então pessoal Vou começar aqui já a montagem Vou botar aqui a máscara Enferrar aqui com o dedo nele Aí eu Vou botar o que? Em cima do amarelo Vou botar aqui Aqui ó Já vou terminar um aqui já Aí eu vou passar pro outro Aqui já terminou Vou tirar só E se continuar aqui Pra vocês verem Aqui já é Vocês estão vendo aí Ficou a bordinha Amarela E aí 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 Pronto galera Aqui ó, tá feito Vou tirar aqui agora O que sobrou Chorou pro louro Aqui agora eu vou cortar aqui Tá ligado ó Cortei Aí o que é que vem agora Eu vou pegar a máscara Vou botar aqui ó Vou botar aqui Então a gente agora vai colocar lá Vou colocar aqui na frente da moto Pra você ver como é que vai ficar Beleza Vou colocar aqui ó Nessa parte aqui ó Vou colocar aqui embaixo Agora eu vou pegar o círculo daqui Vou colocar Aqui ó Vou puxar aqui E eu coloco aqui ó Direitinho Um grau Olha aí Agora eu vou colocar o nome aqui em cima O nome vocês vão ver eu fazendo Beleza? O nome é o mesmo processo Beleza? Você pega a máscara Retira ele ó Vou colocar aqui no azul Pra vocês verem Opa Pronto Agora eu vou recortar aqui O mesmo jeito que eu faço Que eu fiz o Red Bull Vou recortar isso aqui Beleza? Vamos lá Colocar agora O azul não é isso aqui galera O azul é mais escuro Mas Eu não tinha outro azul Aí eu coloquei isso aqui em meio Beleza? Mais em cima Tá aí pessoal Ó Como grau Ó Então tá aí Montado É Só na plota de recorte E É A maioria O resto Feito na mão mesmo Recortando com o estilete Então tá aí Quem não tem a plota de recorte Também faz na mão Tá ligado? Esse 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 desenho do boi aí Vai dar um pouquinho mais trabalho Mas Dá pra fazer Então é isso aí galera Quem gostou Já deixa o likezão aí Beleza? Quem não gostou Já sabe Bota dicas aí Embaixo E o recebo também crítica Beleza? É sempre bom aí É Uma orientação Pra quem É Tem ideias melhores Tá ligado? Que a gente Bota em prática aí Faz até um vídeo aí Com a ideia que você mandou Beleza? Então é isso aí Não se esquece De deixar o like aí Beleza? Valeu É nóis